O Surgimento da Inteligência Artificial A história da inteligência artificial remonta nos anos 40, quando o neurofisiologista Warren McCulloch e o matemático Walter Pitts criaram o primeiro modelo computacional para redes neurais. Essa base matemática e algorítmica foi o ponto de partida para a concepção de sistemas capazes de simular processos cognitivos humanos. Embora naquela época o termo inteligência artificial ainda não fosse utilizado, as sementes dessa ideia revolucionária já estavam sendo plantadas. O Teste de Turing O Teste de Turing, proposto pelo renomado matemático e cientista da computação, Alan Turing, é um experimento fundamental na história da inteligência artificial, onde Turing defende a criação de um teste hipotético para analisar se um sistema computacional é ou não é inteligente como um ser humano, conhecido popularmente como o Teste de Turing. O objetivo do Teste de Turing é determinar se a máquina pode convencer o interrogador de que é um humano, se a máquina conseguir enganar o interrogador, pode ser considerada inteligente.